Oi, como é que... Bem-vindo no canal, hoje vamos ir para um caça tesouros. Eu sei o tesouro. Chega, eu vou sair desse curso que é sempre. Atenção, os colegas do Edan Daffo não falaram no episódio, então não bota o nome dos dubladões, que é o canhado da Selmy. Eu vou... 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 Eu vou...